São Paulo é o maior estado produtor de banana do Brasil, com um milhão de toneladas e participação superior a 15% do total do país. Não à toa, a maior feira de bananicultura do país aconteceu entre os dias 10 a 12 de maio, na cidade de Pariqueraçu, onde reuniu as principais lideranças do setor. Dessa forma, a importância dos programas desenvolvidos pelos institutos tecnológicos e de pesquisas ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento se fazem tão necessários para aumentar a economia da região. Todo o nosso trabalho está centrado nessa região na melhoria da produção, predominantemente a banana. Um grande programa de tirar a produtividade de média de 22 toneladas para 65 toneladas por hectare ano. Isso é uma grande produção, porque a economia dessa região também se baseia nesse produto e seus derivados. Nosso trabalho aqui é basicamente com controle de doenças, aqui com a banana. Você tem que matar o inseto, a praga que está na planta, mas você tem que ter um alimento seguro para a população e isso também é a nossa parte. Estamos apresentando, no dia de campo do Feibanana 2022, algumas dessas pesquisas com empresas privadas. São oito projetos de pesquisa que estão sendo apresentados nos dois dias de dia de campo. E é um momento onde a gente pode estar discutindo, aprendendo novas técnicas, tentando desenvolver novos projetos de pesquisa e, ao mesmo tempo, dando um retorno à sociedade do que nós fazemos. Dentro da nossa linha de pesquisa aqui, hoje nós vamos apresentar quatro trabalhos. Desses quatro, todos eles estão relacionados a manejo de solo e nutrição da bananeira. A primeira etapa, que eu sempre comento com o produtor, é fazer a correção do solo, uma análise de solo e correção. A partir desse ponto, nós podemos pensar nas adubações convencionais, que seriam os nutrientes de forma simples ou formulados. Também temos a parte que trabalha com a produção orgânica, adubação com adubos orgânicos. Temos outra linha de trabalho, que é o uso de adubos de liberação controlada. Também bastante importante para a agricultura e sendo testado também para a bananicultura. Já é uma tecnologia utilizada para hortaliças e outras frutíferas e para a banana, que na região é algo recente. Além disso, trabalhamos com micronutrientes, bioestimulantes. Então, dentro da cadeia produtiva da banana, a gente tem desde a parte básica de correção do solo até a finalização de um manejo nutricional correto e equilibrado para a bananicultura. Esse é o nosso objetivo, testar, avaliar, comprovar a eficácia desse produto para dar resultado aos produtores. Um exemplo muito simples que eu tenho aqui é falar de média de produtividade de bananeira. No Brasil, a gente tem uma média em torno de 14 toneladas por hectare. No Vale do Ribeira, já sobe para a casa dos 20, 20 e poucas toneladas por hectare. Nós, aqui nos nossos experimentos, atingimos 65 toneladas por hectare. É um número três vezes maior do que uma média de um produtor da região. Nos nossos experimentos, a menor produtividade, eu estou falando menor, ninguém fala de menor, foi 38 toneladas por hectare. Então, é praticamente o dobro do que a maioria dos produtores fazem. E aí Obrigado.